Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Hoje eu trago para o canal um pequeno projeto de um baú, recebi essa encomenda e resolvi compartilhar aqui no canal com vocês, inscrito e não inscrito também. Desde já eu peço que você acompanhe o vídeo até o final, faça sua avaliação deixando seu like, comentando aqui, compartilhando com seus amigos e vizinhos e se ainda não inscrito faço o convite para você vir fazer parte deste canal. Agora eu vou sair dessa área interna, vou para a área externa aqui do trabalho e lá eu vou estar mostrando por etapa o que eu vou estar fazendo na construção ou na confecção deste baú. Vamos lá? Música 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 Bom pessoal, desde já eu quero agradecer a você que vem acompanhando este vídeo até aqui. Quero mostrar aqui, quero mostrar nessa etapa que eu criei aqui um pequeno gabarito para me auxiliar na montagem das laterais que vai formar esse baú, ok? Então talvez eu pule aqui alguma etapa para esse vídeo também não ficar tão longo, beleza? Então continue assistindo e vamos aí a essa etapa seguinte. Música 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 Bom pessoal, o trabalho está chegando no seu final, mas antes de tudo eu quero agradecer carinhosamente pela sua participação e sua dedicação por estar assistindo este conteúdo aqui. Foram uma semana, foram uma semana na construção, na construção, na construção deste baú, durante o dia produzindo ele e à noite editando esse vídeo para colocar aqui para você, tá bom? Então agradeço muito sua paciência por estar aqui ainda assistindo este vídeo. Não é fácil fazer um trabalho desse e à noite ainda ter que estar editando para estar colocando aqui no canal, beleza? Mas fico feliz pela sua participação e sua paciência, reforço novamente. Bom, como vocês puderam ver, eu apliquei a primeira de mão de verniz, mogno colonial, a segunda e a terceira de mão eu não mostrei para o conteúdo não ficar tão longo. Então está aqui já finalizado com a terceira de mão, ainda apliquei um pouquinho em 5% para fechar um pouquinho de nada a tonalidade, beleza? Eu já fiz aqui algumas marcações porque esse baú ele vai ter parafusos, né? Vai ser 4 parafusos de cada lado e já fiz as marcações também das rodanas que estão aqui, ó. Vai ser 4 rodízios desse, rodanas, né? São esféricos na base dele e algumas delas também tem freio, beleza? Após isso vou colocar as dobradiças e também vou colocar a tranqueta que é essa peça aqui que vai ser instalada lá no tampo com essa parte aqui também, ok? Que é a parte que vai fazer o fechar do baú. Então vamos lá, seguindo essa etapa final. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.